Meu nome é Eliana Donato, sou facilitadora aqui do Espaço de Arte Selga, do curso de Forminha para Doces. Eu tenho o curso aqui online e tenho o curso aqui realizado no Espaço de Arte Selga, toda terça-feira, no horário de 13 às 15h20. Hoje nós vamos trabalhar com a decortela. Nós temos vários modelos, cores diferentes, com brilho e também elas sem o brilho. Nós vamos trabalhar fazendo algumas forminhas para doces. Além desse produto, a decortela também está lançando o tafetá já engomado. É um produto fácil de trabalhar, ele é bem fino, igual uma seda. E também nós vamos fazer algumas forminhas com ele. Vamos começar a trabalhar com o molde. Botão de rosa. Esse molde aqui também se encontra na selga. É um kit. Tem vários tamanhos e modelos de forminhas para doces. Aqui eu fiz um risco. Este risco aqui é do molde que eu estou fazendo. Este molde aqui, ele tem 11 centímetros. Eu cortei uma faixa de 11 centímetros. Risquei uma vez. Eu vou dobrar para poder economizar melhor. Eu vou dobrar as duas pontas, uma igualando na outra. E o risco, ele sempre é o primeiro que fica aqui em cima. A gente só risca ele uma vez. Vou alfinetar no meio. E cortar. Este molde aqui, você faz vários modelos de forminha para doces. E aqui nós vamos fazer o botão de rosa. É uma cor bonita. Isso daqui você pode fazer esse botão de rosa para colocar na sua festa de aniversário, de casamento. Cortei em cima do risco. Para ela ficar maleável, o que eu faço? Vou dar um corte no meio aqui, ó, de um centímetro. Vou colocar logo também para esquentar o boleador, botão de rosa. Aqui, olha, olha como é que ela fica, ó, flexível. Para acompanhar, eu posso fazer ela tanto sozinha ou com outro tecido. Vou colocar ela. Vou cortar também aqui de novo. Vou riscar no tecido. Vou alfinetar, olha. Se não entender, eu vou fazendo de novo, mas em outro tecido. Você dobrando ele, você está cortando em quantidade, que vai agilizar o seu trabalho. Terminei de cortar. Também pode usar esse molde de estrela pequena. É uma base, né, de estrela pequena, a qual aqui eu também já cortei, já está boleada, tá? No gofrador gébera. E também, aqui já está cortada a base redonda na decortela sem brilho. É a base maior. Tudo da mesma cor. Vou retirar aqui, ó, vou retirar aqui, ó, duas unidades, né? Eu pego, coloco aqui, ó, abaixo, entra o gofrador, botão de rosa. Temos o gofrador também, botão de rosa conjugado, que você faz as quatro pétalas de uma vez. Olha, ao qual ela fica, olha, toda boleada. A decortela, ela já vem um tecido, ela praticamente, ela já é engomado, tá? Ela é fácil de manusear, de bolear. Vou pegar um tecido aqui também, ó. Vou fazer o mesmo processo. Fica tudo bem boleado. Isso aqui, você, na sua festa, no seu evento que você vai fazer, fica uma mesa muito bonita. Você vê aqui, ó, que o botão de rosa, ele foi todo boleado, ó. Ele fica com o fundo. Tanto é que você pode usar só com o tecido da decortela, olha. Você vem e coloca ele intercalando. Coloca assim, ó, no meio da mão. Ó, e ele vai ficar todo fechadinho assim. Ou, então, eu posso colocar um tecido aqui no meio. Ó, no tecido um pouquinho mais claro, porque essa decortela aqui, esse produto aqui, tecido, ele tem um fio dourado que fica muito bonito. Vou bolear mais um, pra vocês terem noção de como fazer. Tem muitas mães, noivas, que vem aqui no espaço de Arte Selga fazer esse curso, pra poder enfeitar a sua mesa, né, do casamento, de aniversário, bodas. Vou pegar aqui, ó, passar um pouco de cola no tecido, cola quente. Intercalei, ó, e eu vou formar ela aqui, ó, entre a minha mão. Ó, eu ponho ela aqui, ó, na cuia da mão, olha, bem fechadinha. Vou passar um pouco de cola, ó, uma gotinha de cola do lado. Fechei. Aperto aqui dos dois lados. Volto aqui de novo, ó. Colei aqui, tô vindo pra cá. A outra parte. São só duas pétalas que eu colo pra segurar... As outras duas. Que não estão coladas. Ó, ajeito ela. Eu tanto faço que eu posso colocar uma base estrela do mesmo tecido, decortela, ou posso colocar um voalzinho verde, passo cola aqui, ó. E aqui tá formada um botão de rosa simples e delicado. Vou formar outra aqui também. Um pouco de cola aqui, no meio. Intercalei com o tecido da decortela. Vou ajeitar ela entre os... A cuia da mão, ó. Vou ajeitando ela até ela se formar uma rosa. Passei cola em uma das pétalas dos dois lados. Colei, tiro outra pétalas dos dois lados. Colei, tiro outra pétala, puxo... Passei cola. Passei cola. Passei cola. Círculo lá. Passei cola. E pego... Uma base estrela de outra cor, ou pode ser da mesma cor do tecido decortela. Aqui tem duas forminhas, botão de rosa, formadas. Gostaria de lembrar que o meu curso é realizado toda terça-feira, no horário de 13 às 15h20. Venha, tira a sua curiosidade, aprenda a fazer a sua própria forminha da sua festa. E também pode comercializar. E também pode comercializar.